Antigo torcionário do regime de Ceauzescu, condenado a 20 anos de prisão, Alexandro Vizanescu, foi diretor do mais importante campo de detenção do regime comunista que dirigiu a Ruménia entre 1945 e 1989. O réu de 89 anos, que não esteve presente no tribunal, tem 10 dias para recorrer da sentença. Este é o primeiro caso do género no país, desde a queda de Nikolai Ceauzescu. O condenado era acusado de operar um regime de extermínio na prisão de Ramniku Sarat para prisioneiros políticos, que dirigiu entre 1956 e 1963. Pelo menos 14 pessoas morreram durante esse período.